Não, eu não Não, eu não A minha vida já não tem valor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor Meu bem, você é tudo o que na vida eu sempre quis Você somente pode me fazer feliz Não é verdade o que você vive falando Que eu não te amo e que eu não te quero bem Porque o meu amor é todinho pra você Não, eu não Eu não consigo viver sem você Não, eu não Sem seu carinho eu não sei viver Não, eu não A minha vida já não tem valor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor Não, eu não Eu não consigo viver sem você Não, eu não Sem seu carinho eu não sei viver Não, eu não A minha vida já não tem valor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor Meu bem, você é tudo o que na vida eu sempre quis Você somente pode me fazer feliz Você somente pode me fazer feliz Não é verdade o que você vive falando Que eu não te amo e que eu não te quero bem Porque o meu amor é todinho pra você Não, eu não Não, eu não Eu não consigo viver sem você Não, eu não Sem seu carinho eu não sei viver Não, eu não A minha vida já não tem valor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor Não, eu não Eu não sou nada sem o seu amor